Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo. E hoje, dando continuidade ao tema do mês, Moralidade, vamos falar do seguinte tema. Eu e as energias. Isso porque somos espíritos e estamos conectados a um corpo físico e precisamos entender a rede magnética em que estamos conectados que compõem esse universo e permitem a fluidez de absorções e de doações de energias que podem nos curar, que podem agravar nosso quadro, podem nos desequilibrar, além de outros efeitos que as energias podem causar. Então, vamos entender o seguinte. Eu, espírito, sou uma inteligência. O espírito não tem forma, o espírito não tem corpo. Ele é uma inteligência. Quem tiver interesse de se aprofundar num assunto, estude o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, de fácil entendimento, de fácil leitura, e que esclarece bem, porque são feitos questionamentos aos espíritos desse tipo. O que somos, de onde viemos, para onde vamos. E eles explicam bem sobre o que é o espírito. O tema de hoje não fala do que é o espírito. O espírito fala das energias, mas é preciso entender, então, e diferenciar como que se compõe essa relação energética. Então, eu, espírito, sou uma inteligência, não tenho corpo, não tenho forma. Para que eu me desenvolva enquanto inteligência e me aperfeiçoe, porque nós falamos no primeiro mês, onde falamos do processo encarnatório, do planejamento encarnatório, nós entendemos, então, que somos criados e partimos da simplicidade de ignorância até alcançar a perfeição. E, para alcançarmos a perfeição, vivemos diversos ciclos encarnatórios. Então, eu, como inteligência, dormitada, vamos dizer assim, porque a minha inteligência ainda está na simplicidade, na ignorância, vou me desenvolvendo até alcançar a perfeição e seguir a trajetória espiritual dos espíritos perfeitos. como que eu me aperfeiçoo, como que eu amplio a minha inteligência, me conectando a um corpo material que me proporciona a relação na matéria. Então, o espírito se conecta a um corpo físico. Esse corpo físico impõe limites ao espírito. E aí, o espírito vem para esse mundo, num corpo físico, vivenciar cenários específicos que o mundo material vai proporcionar para que a inteligência se desenvolva nessa interação com o mundo da matéria. Quem não tiver assistido ao nosso primeiro mês, eu sugiro que vocês voltem aos quatro primeiros episódios do programa Explorando o Espiritismo para entender. Porque a gente explorou bastante lá, nessas quatro semanas iniciais, sobre esse conceito da vinda do espírito, o objetivo da encarnação e essa relação com o mundo. Então, eu, o espírito, não tenho forma, eu me conecto a um corpo físico e, através dessa conexão, eu consigo ter uma interação com a matéria no mundo da matéria. Aprendemos já, também nas semanas anteriores, que o planeta Terra não é a única morada da casa do Pai. Temos um universo inteiro e os espíritos estão presentes em todo o universo. A depender da sua idade moral, ele, então, é direcionado para a morada que lhe cabe. Pois bem, nós aprendemos com a doutrina espírita que o universo não possui vácuo e não possui o nada. Ele é todo preenchido por uma rede fluídica chamada fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é um fluido que preenche todo o espaço do universo. É como aqui nós temos todo o espaço preenchido por oxigênio. Então, a gente não consegue ver com os nossos olhos físicos, mas a gente sabe que o oxigênio está presente. Se não estivesse, a gente não conseguiria manter o corpo físico em vida. O fluido cósmico universal, então, tem esse mesmo comportamento, vamos dizer assim. Ele está presente em todo o universo. Ele é uma espécie de... São fluidos, né? É um fluido que é manipulado e, à medida que se manipula, se transforma. É como você unir os próprios elementos que a química nos apresenta. Então, nós unimos hidrogênio com oxigênio e a gente consegue, utilizando a quantidade certa de cada um chegar na água. Não é isso? Então, a gente transforma elementos em um outro elemento. O comportamento do fluido cósmico universal é exatamente dessa maneira. Ele se transforma. É assim que a matéria é construída a partir da manipulação do fluido cósmico universal. É assim que todos os corpos materiais são criados. Quem tiver interesse em se aprofundar nesse entendimento, eu sugiro que faça o estudo sistematizado da doutrina espírita, porque é um estudo onde a gente aprofunda e conversa com mais compreensão sobre o fluido cósmico universal. A ideia aqui não é aprofundar no assunto. É somente introduzi-lo para que entendamos sobre a nossa relação com as energias do mundo. Ok? Pois bem. Como esse fluido cósmico está presente em todo o universo, ele compõe uma rede de energia. Tudo o que eu faço aqui gera efeitos nesse fluido cósmico universal. É como se fosse uma teia, né? E aí você mexe numa parte da teia, daqui a pouco a teia toda está tremendo. Não é assim? O universo funciona dessa forma. Então, o que você faz aqui gera efeito no universo. E aí, olha que interessante. Como espírito, você interage com esse fluido cósmico universal. Porque você é uma inteligência. Então, aquilo que você pensa, reage aos fluidos que estão ao seu redor. E se propaga nessa grande rede de energia. Por isso a força do pensamento. Por isso a importância do otimismo, da esperança. É o pensamento que alimenta aquilo que a gente quer, o bem-estar, a cura, a solução. Por isso o perigo do pessimismo. Porque quando você afirma a problemática, você vibra em sua volta, nessa rede de energia, a problemática. Sabe esses dias que a gente acorda e cai um ovo no chão? A gente vai fazer café da manhã e cai o ovo no chão. Ai, meu Deus, um ovo caiu no chão. Ele vai tirar o ovo do chão. Aí bate o cotovelo. Ai, meu Deus, meu dia já começou horrível. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou propagando nessa rede de energia essa afirmação, essa crença. Eu creio que o meu dia já começou ruim. Portanto, creio que o meu dia será ruim. E aí eu começo, então, a me conectar com uma frequência magnética que é baixa, de pessimismo, de problemática. E aí essa rede toda me responde com coerência aquilo que eu estou comunicando. Ou seja, além do que já aconteceu de ruim agora, muita coisa ruim realmente vai acontecer. Porque você está provocando isso no seu comportamento com essa rede de energia. Então, tudo que a gente pensa, que a gente fala e que a gente faz, se propaga nessa grande teia magnética que está ao nosso redor. O estudo sobre fluidos é um estudo profundo, é um estudo robusto, longo, que precisa ser feito para que a gente compreenda tudo. O fluido cósmico universal, as derivadas do fluido cósmico universal, os fluidos que estão no nosso corpo. Porque quando há a conexão entre o espírito e o corpo físico, há um corpo fluídico, uma camada fluídica que une esses dois, que a gente chama de perispírito. Então, é um estudo profundo, por isso que eu indico quem tiver interesse, fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita, para compreender e não fazer interpretações equivocadas, ok? Porque, de novo, eu estou apenas introduzindo o assunto para explicar sobre a nossa relação com as energias do mundo. E por que eu estou explicando sobre as energias e a nossa relação com as energias? Porque nós somos responsáveis por essa relação magnética. Porque eu estou sob a lei de ação e reação. Nós estamos falando aqui de energias, semana que vem nós vamos falar de céu e inferno, e na outra semana nós vamos falar das leis morais. Dentre as leis morais tem a lei de causa e efeito. E aí a gente explora um pouquinho esse entendimento. Aquilo que eu estou propagando vai gerar efeitos e eu sou responsável por esses efeitos. É importante a gente entender essa relação da energia como as próprias ondas magnéticas, né? Essas ondas que nos levam a frequências. Por exemplo, quando a gente vai escutar um rádio, a gente sintoniza com um rádio que nos interessa. Então, eu vou mexendo ali e pensando no rádio, a moda antiga, que a gente vai mexendo num botãozinho para a direita ou para a esquerda até encontrar a sintonia que a gente quer, né? Mas hoje, mais digitalizado, a gente vai indo nos botões e tudo mais, mas enfim, a gente vai tentando chegar na frequência de rádio que a gente quer chegar para ouvir aquilo que a gente quer. Então, se eu vou ouvir um rádio e eu estou com vontade de ouvir um rock, eu tenho várias estações de rádio que eu posso me conectar. Eu vou me sintonizar com aquela estação que vai tocar rádio. Ah, não, mas agora eu quero ouvir uma música clássica. Então, eu vou sintonizar com a estação que toca a música clássica. Ah, agora eu quero assistir um jogo de futebol, eu quero notícia. Não é assim? Então, a minha vontade é que me leva a sintonizar com a frequência de rádio que vai me trazer as ondas sonoras que eu quero me conectar. Ah, se eu vou, se eu quero escutar um rock, eu vou me conectar com as ondas sonoras características de um rock. A música clássica, as ondas sonoras características de uma música clássica. E assim vai, né? Assim é a nossa relação com essa grande teia energética. O que eu penso informa para os fluidos que estão ao meu redor qual é a frequência que eu quero me sintonizar. Porque eu sou inteligência, eu não sou esse corpo material bruto. Eu estou conectado a ele para conseguir interagir com a matéria bruta. Mas eu sou inteligência, eu sou uma energia, eu espírito. E como energia, a partir do momento que eu me movimento enquanto inteligência, eu movimento o fluido que está ao meu redor. Então, temos que ter cuidado. Nós estávamos falando nas últimas duas semanas de dor e conflito. Falamos, inclusive, sobre a cólera. E falamos que a dor, o conflito, a cólera, acabam vindo mesmo, são inevitáveis a cólera, principalmente por sermos ignorantes. Então, ela é um efeito emocional da nossa ignorância moral ainda. Nós estávamos falando, então, que é inevitável, mas que a forma de lidar com isso muda todo o quadro do que a gente vai viver para frente. Porque se eu alimento pensamentos elevados, eu elevo a minha frequência e me conecto com espíritos do alto que vêm me influenciar ao bem. Mas se eu alimento pensamentos de baixa frequência, quais espíritos vão se conectar comigo? É aí que a gente começa a entender os processos obsessivos, a influência dos espíritos mal intencionados nos nossos pensamentos e atos. Mas não é esse o tema desse papo de hoje, né? Estamos falando das energias. Então, eu, através da minha vontade, posso melhorar a minha situação ou agravar a minha situação. Então, eu disse, nas duas semanas anteriores, que a gente não deve negar a dor. Ela vem. Nossa, mas então, quando vem a dor, vem a cólera, eu baixei a minha frequência e me conectei com as energias negativas. Depende. Depende da sua vontade. Se a cólera veio, você reconheceu e com humildade pediu socorro, lembra que eu falei sobre buscarmos os recursos de elevação, os recursos edificantes, leituras que esclarecem, a prece, a oração, na comunicação com o alto. É disso que eu estou falando. É você agir na vontade de se curar, na vontade de melhorar. É assim que a gente lida com os conflitos. Com os conflitos com o outro, com os conflitos internos. É assim que a gente lida com a dor. É a busca constante pela solução. É a busca constante pelo crescimento, pela melhoria de nós mesmos e do quadro, do cenário em que estamos inseridos. A dor virá. As emoções de baixa frequência virão. Porque ainda não conseguimos não sentir. A nossa idade moral já... Não nos fornece a inteligência não adquirida. Então, dentro da idade moral que eu tenho, sentirei orgulho, sentirei egoísmo, sentirei raiva, sentirei dor, sentirei tristeza. Mas sabendo que junto a ter esse desconforto, eu posso utilizar de recursos que me curam, elevando os meus pensamentos. Negar a dor não é elevar os pensamentos. Negar a dor é somatizar os problemas. Isso pode, inclusive, manter sua frequência baixa. Porque o que te eleva é a busca pela resolução. É a busca pela elevação. E não a negação de quem eu sou. Negação de quem eu sou e das minhas verdades é autoabandono. Isso não está em coerência com a lei de amor. Está certo? Então, vigiemos. Não tem a frase vigiai e orai? Vigiemos para que a gente não desça nessa frequência magnética. Para que a gente consiga se manter em equilíbrio. Mas se a gente descer, ore, eleve os seus pensamentos buscando os recursos do alto. E assim você vai entender que, através da sua vontade, você pode construir a resolução dos seus problemas. Falando aqui da coerência com a lei de amor, né? Ou seja, você vai ter ações em coerência com a lei de amor, que te eleva. E aí você consegue ser resolutivo. Ou você pode agravar os seus problemas. Porque você alimenta um fluxo na correnteza, né? Contra a correnteza do amor. Perindo a lei de amor. E aí você vai propagar, vai gerar efeito. E vai ter que lidar com todos eles. E não adianta você construir algo com a sua vontade e terceirizar a responsabilidade para os outros ou para Deus. Deus te fornece a educativa que você necessita. Deus cuida. E te fornece os instrumentos de refazimento e fortalecimento. Então, utilize-os. Utilize-os. Se vitimizar, se martirizar ou alimentar, essa dor só vai te levar para uma caminhada mais longa nesse desconforto. Deus não reduz a sua dor. Ele sabe que está doendo. Ele sabe a gravidade dela. Então, busque nele a influência. e nos recursos que ele te oferece para a solução. Para que você faça dessa história uma grande história de libertação. Porque crescendo, você não mais necessita disso. Semana que vem, então, nós vamos falar sobre o céu e o inferno. Esses conceitos, como se dá. E aí a gente dá continuidade ao entendimento do que estamos falando hoje sobre energia. Nós encontramos lá. Obrigado. 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 Obrigado.